É isso aí pessoal, domingo 11 de junho de 2017, estou aqui em Santos, exatamente aqui no cruzamento das avenidas General Francisco Gliceri, que é essa aqui, por onde passa o VLT, e a avenida Ana Costa. Eu já mostrei esta área aqui bastante vezes, por quê? É uma área onde vai acontecer um fato inédito, não só na cidade de Santos, como também no Brasil. Pela primeira vez vamos ter dois sistemas elétricos se cruzando, sistemas de captação de energia elétrica e aérea, que é o caso do VLT da Baixada Santista, e o Trollibus da linha 20, que é uma linha já tradicional, antiga, funciona aqui, foi eletrificada em Santos desde 1988. E agora, depois de tantos anos, os Trollibus ficaram um bom tempo aqui sem circular, por conta das obras do VLT, tanto a parte de instalação de trilhos, como também da rede aérea, que foi justamente a última parte. Então, a rede aérea, quando eu falo rede aérea, é a fiação que fica aqui, suspensa, por onde o ônibus elétrico, o Trollibus, capta a energia elétrica. Assim como também acontece com o VLT, são dois sistemas de captação de energia através de cabos aéreos. E, pela primeira vez, vai haver aí esse cruzamento no Brasil, não só em Santos, no Brasil, de dois sistemas elétricos, que são o VLT e o Trollibus, que são sistemas diferentes de captação de energia. Foi preciso até a instalação de um equipamento especial, conforme eu já mostrei para vocês anteriormente. Esse sistema de captação, aliás, o sistema de cruzamento de redes, é um sistema que foi projetado especialmente aqui para o VLT, da Baixada Santista. E aqui vocês percebem, está escuro, mas eu acho que dá para perceber, a rede aérea do Trollibus e a rede aérea do VLT, que passa assim. Então, se está chegando ali um VLT, a gente vai mostrar aí, bem pertinho para você, o que acontece com o VLT, por exemplo, ele vem com um pantógrafo, né, captando energia e vai cruzar a rede do Trollibus. Só que são sistemas isolados por conta desse equipamento que foi instalado, né. Então, nos próximos dias, a próxima, vamos dizer assim, o próximo passo, o próximo passo disso tudo, é que os Trollibus voltem a circular. Aí a gente vai ter aí uma cena completa, né. Os Trollibus e VLTs aqui convivendo normalmente aqui na Baixada Santista, especificamente aqui na cidade de Santos. Então, está chegando ali um VLT, é a linha 1, que por enquanto é a única linha que circula aqui na Baixada Santista. Há projeção para outras linhas e justamente visando aí atingir outras áreas. Então, essa linha 1 é chamada, vai dos Barreiros, que é em São Vicente, Terminal dos Barreiros, até o Terminal Porto, que fica ali no bairro do Macuco. Aqui é uma avenida, é um cruzamento bem complexo, né, porque é bastante movimentado. São duas avenidas de grande movimentação. E aí está, o VLT vai vir agora, que abriu o sinal, semáforo, né, e aí a gente vai poder ver aí o que acontece. Notem ali o pantógrafo se aproximando, vai cruzar aí a rede aérea do Trollibus, sem problema nenhum. E ali a outra pista, já houve um faiscamento, como vocês veem, natural, né. Bom, é isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT da Baixada Santista. Eu espero que em breve eu venha aqui justamente para mostrar para vocês o momento onde vamos ter Trollibus e VLT se cruzando. Trollibus e Bond a gente já tem lá no centro da cidade, que também é algo exclusivo da cidade de Santos aqui no Brasil. São dois sistemas elétricos. Então, em Santos, vamos ter, vamos dizer assim, três modais de energia elétrica captado por cabos aéreos. Que é o Trollibus, o VLT e o Bond turístico, lá no centro da cidade. Quem sabe um dia, pelas projeções, deverá haver o cruzamento também do VLT com o Bond. Mas aí vai ser uma outra história e depende de muita coisa acontecer. Mas a gente já vai imaginando aí, tá bom? É isso aí. Grande abraço e até a próxima.